Uma operação conjunta entre polícia civil e polícia militar prendeu na manhã desta quinta-feira na cidade de Limeira um indivíduo acusado de roubar medicamentos em uma farmácia na região central de Limeira. A operação se deu em um condomínio de alto luxo na cidade de Limeira, próximo do estádio do Limeirão. O acusado utilizava esse carro para poder roubar a farmácia no último feriado, dia 15 de setembro, na cidade de Limeira. Vamos acompanhar. No domingo ocorreu um roubo na drogaria Raya, aqui no setembro de Limeira, na rua Tiradentes e a partir de então nós começamos a investigar o roubo, contamos com a participação do escritório de inteligência, da polícia militar, da informação de inteligência e conseguimos identificar o veículo, o carro utilizado no roubo, ou um dos autores. Produzimos relatórios, representamos pela busca e apreensão e prisão temporária de um dos indivíduos identificados e nessa data, em conjunto com a Polícia Militar, com a Força Tática, nós cumprimos dois mandatos de busca e apreensão e de prisão temporária e conseguimos encontrar os medicamentos roubados, armas de fogo, fuzis, pistolas, revólveres, inclusive o revólver utilizado no crime, bem como o vestuário utilizado no roubo. Analisando as imagens do sistema de monitoramento da drogaria, a gente conseguiu identificar o veículo utilizado pelo indivíduo. pegamos imagens de outros estabelecimentos e fomos fazendo o caminho que o criminoso fez. O interessante é que era um veículo, era um Audi TT branco com capota retrátil preta, então não há muitos carros desses na cidade. E esse indivíduo já se envolveu em ocorrências, inclusive com disparo de arma de fogo na cidade, então ele já era conhecido. E por conta disso a gente conseguiu resolver o crime de maneira mais rápida e fácil. Não, nenhum tipo de resistência foi contido e o arsenal que ele tinha na casa apreendido. É, na verdade ele apenas disse que ele roubou pra ele, mas ele não deu muito, ele não esclareceu muito como foi a circunstância e o motivo desse crime que ele cometeu. São remédios controlados, né doutor? São remédios todos que precisam de receber. Ele disse que ele tem a propriedade legal das armas e ele tem o registro delas. No momento que a gente o deteve dentro de sua residência, ele acabou dizendo que realmente foi ele que estava lá e afirmou que não tinha condição de indicar quem era o outro indivíduo que ele conheceu naquela noite. E pagou 500 reais pro rapaz ajudá-lo a cometer o golpe. Só medicamentos roubados na drogaria, tem um OZPIC aqui que é um medicamento de alto custo, mas 99% dos medicamentos roubados é indutor de sono, aquele isopdent. Receita controlada e que fica retida uma via na drogaria. Existia também na posse dele vários carimbos que ele podia estar utilizando, por exemplo, para comprar medicamentos e vendê-los. A gente não sabe se as circunstâncias vão ter que ser apuradas, entendeu? Por que ele mantinha vários carimbos de médicos e outros profissionais da saúde para carimbar receitas e buscar esse tipo de medicamento. Os médicos eram neurologistas e psiquiatras. Direto da DIG de Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia.